Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó O nosso novo CD chegou! Uhul! E vai ter show de lançamento! Ou não? Quatro shows! Dias 19 e 26 de novembro E dias 3 e 10 de dezembro No Sesc 24 de maio Sempre às 12 horas da manhã Os ingressos já estão à pena Que nos vemos lá